Música Nesse instante eu apresento a todos a minha saudação confiante que a Santa Avó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador está abençoando a todos os irmãos, dando a todos felicidades e esta é a razão dos irmãos comparecerem a esta reunião matutina irmãos eu lhes desejo a graça também do Santo Irmão Aldo que a sua intercessão poderosa possa estar com todos os irmãos a benção de Jesus nosso Senhor da Mãe Virgem Maria possa irmãos dar alegria, paz e conforto a todos os irmãos a fim de que todos possam participar desta festa alegres, felizes, servindo ao Reino dos Céus, ao Santo Irmão Aldo também irmãos louvando e glorificando Jesus nosso Senhor nossa Mãe Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa, o Consolador irmãos nós vamos dar início a nossa reunião matutina eu peço a gentileza dos que puderem para que fiquem em pé nós vamos orar consagrando este momento ao Reino dos Céus e pedindo irmãos a benção do Consolador para este momento com sua cabeça curvada, olhos fechados em sinal de reverência fazendo muito silêncio em todos os locais desta igreja nós vamos orar Santíssimo Deus glorioso e eterno Pai adoramos e glorificamos ao Senhor e ao Teu Santo Espírito porque sabemos ó Pai Santíssimo que nesse instante estamos diante do Senhor diante da Santa Avó Rosa o glorioso Espírito Consolador diante do Divino Mestre Jesus nosso Senhor e Salvador bem como estamos diante de Maria Santíssima nossa Mãe e Rainha Celestial bem como o Santo Irmão Aldo Santo Profeta e Pastor que dirige esta igreja com todos os santos e anjos com a Santa Avó Rosa dando-nos a inspiração dando-nos o conforto intercedendo por todo o Seu povo diante de Deus Pai Santíssimo nós glorificamos ao Senhor porque santos e anjos se fazem presente neste instante para trazer do alto céu a Tua bênção e atribuir o alimento a cada um dos Teus filhos de forma que sintam-se felizes alegres, contentes possam servir o Reino dos Céus expressando o verdadeiro amor que há nos corações Santa Avó Rosa bendita aceite a nossa adoração nosso louvor fortaleça a fé o ânimo a coragem e a união fraternal os Teus filhos neste instante porque aqui vieram certos para ter um encontro mais aproximado com a Senhora com o Santo Irmão Aldo receber as bênçãos dos santos e anjos do Reino Celestial porque trazem as bênçãos da Senhora o Santa Avó Rosa as bênçãos de Jesus também esses Teus filhos vieram o Santa Avó Rosa para se preparar para entrar em novo ano cheios de fé cheios de coragem se preparando o Santa Avó Rosa para servir mais a Senhora e ao Santo Irmão Aldo daí pedirmos a Tua bênção pedirmos a Tua Santa inspiração ó Vó que a Senhora também aceite o nosso louvor a nossa adoração que dedicamos a Senhora a Jesus a Mãe Virgem Maria também ao Santo Irmão Aldo porque são os santos que representam todo o poder do Pai em primeira linha Santíssima Avó Rosa certos de que a Senhora está a nos abençoar e se faz presente através dos santos dos anjos que estão conosco assim como com o Santo Irmão Aldo com a Virgem Maria e com Jesus nós glorificamos a todo o Reino Celestial Amém Amém Chegou a data tão gloriosa e alegria e gosto sem qual assim cantou o Floreno Celeste Nasceu Jesus Chegou Natal Nasceu Jesus, Jesus Salvador Filho de Deus, o Pai Criador Nasceu aqui e trouxe a luz Jesus, bendito, amado, Ele em nós Amado de Deus, o Pai Criador Amado de Deus, o Pai Criador Nasceu aqui e trouxe a luz Jesus, bendito, amado, Ele em nós Amado de Deus, o Pai Criador Hoje vou tentar uma luz divina Amado de Deus, Deus Amado de Deus, o Pai Criador Jesus, nossa alegria Porém necessário seria Realizar o Seu sacrifício Sendo inocente para nos salvar Na cruz do Calvário Sofrer o suplício Amado de Deus 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 Amém. 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 Ele mesmo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Cristo realizou uma obra vicária e salvadora para libertar da maldição, da lei, aqueles que nele crescem. Para remir do pecado o espírito daquele que crê. O Divino Salvador aboliu a causa primeira de toda dor, das enfermidades e de todos os males. Com seu martírio e sacrifício, toda maldição foi eliminada. Qualquer pessoa que sendo humilde e arrependida de coração, que aceitar e crer com fé em suas palavras, no Consolador e na bendita Mãe Maria Santíssima, Alcança a graça de nosso Senhor e Salvador. Ou seja, pela fé e prática de sua Santa Doutrina, que é o Evangelho do Reino dos Céus. Aquele que crê, recebe os benefícios advindos de sua crucificação e sua ressurreição. E passa a receber a graça da Santa Avô Rosa e de Maria Santíssima. Assim, pela constante obediência, será feliz, vitorioso e santificado. Conforme o Divino Mestre declarou, Vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No entanto, a esse convite ele acrescentou, Mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Viver sob o jugo do Senhor, é viver segundo sua vontade e praticar a doutrina que ele, nosso Senhor, ensinou. É o mesmo que estar submisso a ele e a Santa Avô Rosa, o consolador de sua santa promessa. Vivendo desta maneira, é viver em conformidade com a vontade de Deus o Pai. A nossa Mãe Maria Santíssima muito colaborou com Jesus, quando ele viveu e cumpriu seu ministério na terra. Depois que subiu arrebatada aos céus, a Virgem Maria continuou ajudando seu filho A salvar almas e a amparar os contritos de coração. Ela também muito ajudou a Jesus, nosso Senhor, na formação da Igreja Apostólica. E esteve sempre atuante no preparo da Santa Avô Rosa, ajudando-a e amparando-a Para que alcançasse o precioso galardão de Espírito Consolador. Da mesma maneira, Jesus e Maria Santíssima tudo fizeram para preparar a mim. disse o Santo Irmão Aldo, para ser o sucessor da Santa Avô Rosa e o seu legítimo representante. Se hoje temos a Igreja Apostólica viva e vencendo a cada dia as forças do mal, devemos ao ministério de Jesus, que sabiamente usou a Santa Avô Rosa para organizar seu povo no tempo presente e para nos legar a sua santa doutrina e sua divina disciplina como perfeita regra de boa conduta e bom viver. Por isso, eu, irmão Aldo e a Santa Avô Rosa, pedimos ao povo apostólico que compreenda o valor do ministério de Jesus e de sua sagrada missão de salvador da humanidade. Queremos também que sejam todos gratos e reconhecidos a Ele, a Jesus e a Virgem Maria Santíssima pela salvação e redenção no transcorrer dos séculos, no transcorrer dos séculos concederam e que no tempo presente concedem a todos aqueles que aceitam a sua mensagem. O Natal de nosso Senhor Jesus deve ser comemorado nesse espírito de alegria e reconhecimento. Irmãos e irmãs, é uma mensagem deixada pelo Santo Irmão Aldo, muito clara e objetiva. O ministério de Jesus, irmãos, continua através desta igreja. O ministério de Jesus continua, irmãos, através do ministério da Santa Avô Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, este ministério continua libertando, redimindo e salvando. Libertando, irmãos, as criaturas do pecado. E assim acontece, irmãos, assim Ele liberta através da sua palavra. Através, irmãos, dos ensinos que Ele nos garantiu, irmãos, no Evangelho do Reino dos Céus. Os princípios da doutrina, a forma de crer, a forma de vivermos, irmãos. A crença na Virgem Maria Santíssima, no seu poder, na sua glória. Crendo também, irmãos, no poder dos santos, dos santos apóstolos, dos santos e anjos. Também, irmãos, na Santa Avô Rosa, pois ela é o glorioso Espírito Consolador. E o Santo Irmão Aldo, nosso profeta que nos dirige. Profeta do Altíssimo, irmãos, que conduz este povo sabiamente. Garantindo a todos nós, irmãos, união fraternal. Garantindo, irmãos, que este povo se sustente. Viva, irmãos, a doutrina que Jesus, nosso Senhor, pregou. E desta forma, irmãos, convencendo as criaturas do pecado, da justiça e do juízo. Vai libertando, irmãos, da escravidão do pecado, da opressão do pecado. E, consequentemente, irmãos, libertando, é preciso redimir. Ou seja, irmãos, restituir, corrigir. Corrigir, nós, o seu povo, educar, preparar, para sermos santos, ainda nesta terra. Preparados, irmãos, para um dia, alcançarmos a glória celestial, de estarmos com todos os santos e anjos do reino celestial. Por isso, irmãos, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, irmãos, é que nos dá a verdade. Ele é que nos liberta, irmãos. É ele, Jesus, através da sua doutrina, que hoje, irmãos, é praticada, é realizada pela obra do Consolador e do Santo Irmão Aldo. É que dá a liberdade, nos dá a verdadeira felicidade. É a verdadeira felicidade plena, irmãos e irmãs. Não é a felicidade ilusória, a felicidade passageira. Que, afinal, irmãos, não podemos que a felicidade do mundo nem dizer como felicidade, e sim um momento de euforia. E sim, irmãos, um momento de muita energia, que logo, irmãos, é passageiro e traz consequências, irmãos, muito danosas aos corações. Mas a felicidade de Jesus, ela é plena, ela é constante. A felicidade, irmãos, que a Santa Val Rosa, o Santo Irmão Aldo, concede ao seu povo, libertando do pecado, da escravidão, irmãos, do mundo. É uma felicidade perpétua, desde que creia, confie. E, havendo assim, irmãos, é necessário redimir o seu povo, corrigir, para garantir, irmãos, esta liberdade, esta vida preciosa que existe no Espírito. A liberdade do pecado. Por isso, ele nos corrige. Daí, irmãos, a necessidade, e aí está, irmãos, a justificativa de Jesus instituir ao seu povo a sua disciplina. Pois, irmãos, o seu objetivo era, é corrigir, libertar, mas corrigir, preparar o seu povo. Por isso, ele disse, irmãos, tomai sobre vós o meu jugo. Venham todos os cansados, os oprimidos. Mas, para isso, é preciso tomar o meu jugo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele liberta, irmãos, ele nos dá liberdade. Mas, para isso, irmãos, é preciso tomar o seu jugo. E o que é o jugo? É viver a sua doutrina, é viver a sua disciplina. É viver, irmãos, em conformidade com aquilo que ele nos ensinou. Para garantir, irmãos, a nós esta liberdade, esta felicidade que é plena, é constante em nosso viver. E, consequentemente, irmãos, quando nós, corrigidos, permanecendo, irmãos, sob o jugo de Jesus, Obedecendo a sua disciplina, a sua doutrina, ele nos garante, irmãos, a salvação. Que é o fruto, irmãos, que é o maior tesouro que ele oferece a Deus, o nosso Pai. Ele nos dá a salvação. Então, por isso, irmãos, que no início eu disse, que o ministério de Jesus, continua. Continua através desta igreja, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E também, irmãos, da nossa bendita Santa Vó Rosa, o Glorioso Consolador. Libertando, redimindo e salvando. Libertando, irmãos, do pecado. Corrigindo, para garantir, irmãos, esta liberdade. E salvando, produzindo, e assim, irmãos, frutos ao Reino Celestial. Aí, irmãos, quando Jesus disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não por mim. Se não, através de Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, nos leva a salvação de Jesus. Eles são os que garantem, irmãos, esta felicidade. Que garantem, irmãos, esta liberdade. Que garantem a remissão, a correção, para Jesus salvar. Por isso, irmãos, o título da mensagem do Santo Irmão Aldo, o valor da vida, da vinda de Jesus para a humanidade. O valor da vida, esta garantia. Daí eu apelar, a todos os irmãos. Para que, irmãos, entrando em novo ano, recordando estes conceitos, tão importantíssimos. Que, irmãos, possamos nós, irmãos, estarmos preparados. Preparados, irmãos, para seguir os conselhos do Santo Irmão Aldo. Para seguir os conselhos, irmãos, da Santa Vó Rosa. Toda a doutrina e toda a disciplina. Para que, irmãos, nós possamos ter a garantia, desta felicidade. Respeitando uns aos outros. Amando o nosso próximo. Como é o desejo de Jesus. Amar, irmãos, é querer bem. É considerar o seu próximo. É estender a mão, irmãos. É não querer ser superior a ninguém. Mas sim, irmãos, estender e valorizar o seu irmão. Considerar suportar Irmãos, há divergências de ideias. Mas, acima de tudo, eu preciso, irmãos, respeitar o meu irmão. Mesmo que ele tenha uma ideia diferente da minha. A dele também é válida. Não porque eu creio na minha que ele está errado. Mas sim, irmãos, considerar É amar, é respeitar o seu próximo. Respeitar uns aos outros, irmãos, para que haja a verdadeira união. Porque é o desejo, irmãos, do Santo Irmão Aldo. Pois, muitas vezes, ele nos garantiu. Ele nos disse A garantia da vitória. A união do povo apostólico É a garantia Da Da nossa vitória. A união do povo apostólico É a garantia desta igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos estar unidos. No novo ano em que nós entrarmos, irmãos, Fazer de tudo para que nós possamos Estar mais próximos Trabalhando mais por esta igreja Lutando por este bem maior Pois, certamente, irmãos e irmãs Muito a Santa Borrosa ficará contente e feliz Em ver os nossos irmãos Respeitar o nosso próximo nos momentos das reuniões Valorizar as reuniões Valorizar os momentos que nós estamos, irmãos Estamos nos dedicando a Jesus e ao Reino dos Céus Irmãos, são alguns minutos, algumas horas Que nós reservamos Semanalmente, irmãos, para participar Por isso, irmãos Fazer de tudo, nos esforçar Para estarmos presentes em todas as reuniões Isso é importante, irmãos Para edificação do nosso próprio Espírito Aos jovens Queridos jovens Cheios de energia Cheios, irmãos, de sabedoria De entendimento O Santo Irmão Aldo viu todos crescer Certamente, o Santo Irmão Aldo pediu Intercedeu Pedindo a Deus um dom Para cada um de vocês Por isso mesmo, irmãos Como percebi nesta festa A orquestra tem muitos e muitos jovens Cheios de energia Regentes Sábios ensinando Regentes que são responsáveis Pelos corais de nossas congregações Corais grandes Certamente, irmãos É porque a Santa Avó Rosa os usa Dá sabedoria Dá entendimento para poder Dirigir Certamente, irmãos e irmãs Se comprometam mais Vivam, irmãos Vão em busca da liberdade Que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo Lhes oferece E não nos momentos de euforia que existem no mundo Não só jovens Mas todos os irmãos De todas as idades Certamente, irmãos Se reservarem E buscarem Ir buscar esta liberdade Oferecida pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo Muito mais Muito mais felicidade Muito mais sabedoria e entendimento Irão adquirir Serão, irmãos Muito mais Muito mais úteis A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo E irão Certamente Fazer muito mais Por esta igreja Obedeçam Os conselhos dos seus pais Aos pais e mães Aqueles que Cobram dos seus filhos Lhes aconselha Não querem ver bem Dos seus filhos Não querem tirar a energia Promissora que tem Em seu espírito Em seu corpo Ainda jovem Estão querendo, irmãos É limitar Ou seja Estão querendo É que Façam o melhor Toda esta energia Se converta ao bem E certamente Eles estão Lhes corrigindo Lhes aconselhando Cumprindo O compromisso Que assumiram Diante de Deus De Jesus Da Santa Avó Rosa E o Santo Irmão Aldo Quando vieram A frente Irmãos Desta igreja Consagrar os seus filhos Obedeça Os pais Suas mães Porque eles Querem o seu bem A sua felicidade Assim como A Santa Avó Rosa Também Deseja A sua felicidade Deseja Irmãos A sua verdadeira Liberdade Por isso Nesse próximo ano Que nós iremos Entrar Que o compromisso De todos Nossos irmãos Com esta igreja Seja pleno Seja constante E que irmãos O apelo Do Santo Irmão Aldo Para nós Seja este Sempre Por isso Eu irmão Aldo E a Santa Avó Rosa Pedimos Ao povo apostólico Que compreenda O valor Do ministério De Jesus E de sua Sagrada missão De salvador Da humanidade Queremos Que sejam Todos gratos Reconhecidos A ele Jesus E a Virgem Maria Pela salvação E redenção No transcorrer Dos séculos E que no tempo Presente Concede a todos Aqueles que aceitarem A sua mensagem O Natal De Jesus Deve ser Comemorado Neste espírito De alegria E reconhecimento E reconhecer Irmãos É obedecer É estar atento Aos detalhes Irmãos De tudo Quanto o Santo Irmão Aldo Ensinou a nós E quer o nosso bem A nossa felicidade Por isso Irmãos Vamos Mostrar Ao Santo Irmão Aldo O nosso Reconhecimento A nossa felicidade Por tudo Quanto ele Irmãos Jesus A Santa Avó Rosa Fazem E farão Por nós Fizeram Fazem E farão Por nós Portanto Irmãos Esse é o meu apelo E a mensagem Que eu deixo A todos os irmãos Que eu deixo A todos os irmãos Que eu deixe A todos os irmãos E a mensagem A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus, nossa alegria Porém necessário seria Realizar O seu sacrifício Sendo inocente Para nos salvar Na cruz do Calvário Sofreu Sofreu Sobreu 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 Apesar dos irmãos, eu apresento a todos a minha saudação O que eu faço em nome do nosso Deus, nosso Pai Celestial Também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo De nossa Mãe Maria Santíssima Da Santa Vorroso, nosso Consolador E em nome do nosso Santo Irmão Aldo Temos aqui nessa oportunidade uma mensagem Do nosso querido Santo Irmão Aldo Muito importante ao coração do nosso povo Porque já alguns anos antes dele deixar o seu corpo físico na terra E assumir definitivamente a sua personalidade totalmente espiritual Ele nos deu um ensinamento Trouxe-nos por várias vezes Um ensinamento muito precioso Que era o caminho que o povo de Deus na terra precisava seguir O caminho que o povo precisava estar Para poder sermos verdadeiramente um povo vencedor nessa terra Vencermos principalmente as forças do mal Então Ele nos trouxe no boletim 9 de janeiro de 2014 Ele disse assim Dedicação ao trabalho da nossa amada igreja apostólica Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar e meditar Entendendo a essência da mensagem Neste ano que estamos iniciando Vamos meditar mais uma vez Nos preciosos ensinos que Jesus nos deu Nos quais a Santa Vó Rosa Na função de Espírito Consolador Nos tem ensinado Através do meu ministério de profeta apostólico Nosso Santo Irmão Aldo E eles ensinaram assim Disse Jesus aos seus discípulos Como o Pai me ama Ou seja, momentos antes da sua prisão Ele chamou os seus discípulos E transmitiu a eles muitos ensinamentos Para que eles estivessem preparados Inclusive Para aquilo que estava prestes a acontecer Que era quando Jesus Iria ser preso E depois Julgado injustamente E crucificado Então ele chamou eles e disse Como o Pai me ama Assim também eu vos amo Perseverai no meu amor Disse Jesus E ele continuou dizendo Se guardardes os meus mandamentos Sereis constantes no meu amor Como também eu guardei os mandamentos do meu Pai E persisto no seu amor Disse-vos essas coisas Para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja completa Esse é o meu mandamento Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amo Ninguém tem maior amor Do que aquele Que dá a sua vida Por seus amigos Vós sereis meus amigos Disse Jesus Se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos Porque o servo Não sabe o que faz o seu Senhor Mas chamei-vos amigos Pois vos dei a conhecer Tudo quanto ouvi de meu Pai Não fossem Não fosse vós Que me escolheste Que me escolheste Mas eu vos escolhi a vós E vos constituí Para que vades E produzais frutos E os vossos frutos Permaneçam Eu assim vos constituí Afim de que Tudo quanto Perdides ao Pai Em meu nome Ele vos conceda O que vos mando É que vos ameis Uns aos outros Estas são as palavras Que Jesus disse Aos seus discípulos Disse o nosso santo irmão Aldo E no tempo presente Todos nós Prezados irmãos e irmãs Somos discípulos Do Divino Mestre Meditem na grandeza Da dedicação Que Jesus Por nós De Jesus por nós E pela obra De seu Pai na terra A igreja apostólica É a obra de Jesus E do Santo Consolador É o fruto precioso Da inteira dedicação Da Santa Avó Rosa Ao nosso Senhor Jesus E a sua obra na terra Ambos desejam Que todo o povo apostólico Sejam muito dedicados A sua igreja E aos ensinos Que eles têm nos transmitido Através do meu ministério Disse o nosso santo primaz Portanto O que Jesus E a Santa Avó Rosa Nos pede E esperam de nós É o amor De uns para com os outros Pedem que os obreiros Os pregadores Os coristas Os regentes Os músicos E os membros da igreja Sejam unidos Uns aos outros E que sintam E se esforcem Para manter em sua alma Um sincero e profundo amor Pelo seu irmão Pelo seu irmão E irmã na fé Que amem a obra Que a nossa igreja realiza E que sejam A ela dedicados Que sejam misericordiosos Sintam muito amor Pelas almas Que precisam Da mensagem do Consulador Para se converterem E passarem a ser felizes E abençoados Como nós temos sido Desde que nos convertemos E nos agregamos A esta obra de Deus Jesus e a Santa Borrosa Diz o nosso Santo Primaz Querem que seu povo Seja sempre unido E que viva Numa só fé Num só espírito De amor E de boa vontade Com o firme propósito De ganhar muitas almas Para o reino dos céus Estimados irmãos e irmãs Eu irmão Aldo Recomendo que todos Os apostólicos Valorizem e considerem Com muito amor Todo o trabalho Que a nossa igreja Realiza Para a salvação De cada apostólico E que deem O devido valor Ao ministério Que Jesus concedeu A Santa Borrosa E a mim irmão Aldo Para que possamos Ajudar os seus filhos Na terra Afim de que tenham Sempre ânimo forte Para lutar Em favor De nossa amada igreja Inclusive Para que todos Compreendam A necessidade De se manterem Sempre fiéis E obedientes A doutrina Do evangelho E do reino dos céus E as regras Da boa conduta Que a nossa igreja Ensina Para que Com o seu Bom exemplo Muitas almas Sejam salvas Para Deus Pai E para o seu Conhecimento Nela E eterno Deus Nós Mostrando Mostrando ensinamentos O único caminho De se unir Se unir E essa é a essência Ele falou Ele falou A igreja A igreja Não é só A sede Ou só A congregação De tal lugar Ou de tal lugar Não A igreja Somos todos Todas as congregações E a sede É a igreja apostólica E é todas Todas as congregações E a sede Que precisa estar Unidos Na mesma fé E no mesmo amor Eu sempre Quando eu tenho Oportunidade E se encaixa Nesses ensinos Para explicar A mensagem Eu mostro Um ponto De doutrina Que cabe Dentro da explicação Que está aqui É que no reino De Deus Está escrito Num dos nossos Livros de doutrina Não há Dois espíritos Ou seja Não há espírito De qualidades Diferentes Nos céus Todos são iguais Todos os espíritos Têm a mesma Qualidade A mesma Qualidade Do espírito Santo do pai Todos são bons Todos são misericordiosos Misericordiosos Todos sabem Se perdoar Todos sabem Se ajudar Se respeitar São amigos Uns dos outros Têm paciência Têm mansidão Têm humildade Na alma Por isso Por isso É que eles Formam Todos Está escrito Na doutrina O corpo De Deus Por quê? Porque todos Possuem A mesma Qualidade No espírito E assim Deve ser A igreja apostólica O povo Apostólico Não pode ter Irmãos Briguentos Não pode ter Irmãos Que não Sabe Respeitar O outro Não pode Ter irmão Que não Sabe Se perdoar Que não Sabe Ser amigos Uns dos outros Porque se houver E os que há Não estão Ligados No mesmo Espírito Portanto Infelizmente Não podem Estar Fazendo Parte Completamente Do corpo De Deus Na terra Porque não Está ligado No mesmo Espírito Embora Muitas vezes Participam Das reuniões Às vezes Até cumprem Um ministério Seja De pastor Seja De obreiro Seja De corista Se Não possuir As qualidades Do espírito De Deus No seu coração No seu espírito Não estão Ligados No mesmo Espírito É por isso Que Jesus Veio Como ele Está mostrando Aqui Para unir Os corações Para unir Um povo Cujo Povo Represente O reino Dos céus Na terra Cujo Povo Possua As qualidades Do Espírito Santo De Deus No seu próprio Coração No seu próprio Espírito Ele veio Unir Nos Numa só Fé Num só Espírito E num só Amor Porque é assim No reino Dos céus Se nós Estivermos Unidos Na terra Nós estaremos Preparados Para entrar Nos céus Porque como Eu disse Nos céus Não existe Espírito De qualidade Diferente Então se não Sabem se dar Bem aqui Na terra Na igreja Como é que vai Saber se dar Bem nos céus Como é que Lá de chegar Lá nos céus Vão se unir Vão ser amigos Uns dos outros Se aqui na terra Não consegue Nem perdoar Alguém que está Do seu lado São João Disse isso Num dos seus Ensinamentos Procurando Também Com esse Objetivo De unir O povo Que é o que Jesus disse Aqui O Santo Irmão Aldo Nos deu Aquele Que diz Que ama A Deus Mas não ama O seu irmão É mentiroso Porque ele disse Como pode dizer Que ama A Deus Ao qual não viu Se não ama Seu irmão Que está Do seu lado Ao qual viu Se não sabe Se perdoar Se não sabe Se ajudar Como é que pode dizer Que ama a Deus Ele falou Isso é mentira Exatamente por isso Porque não está ligado No mesmo Espírito Porque quem ama a Deus Ama também Ao seu irmão Sabe ser amigo Um do outro Sabe ter mansidão Na alma Ter humildade Para receber Muitas vezes Uma correção Uma divertência Uma instrução Uma orientação Para podermos viver Em perfeita Harmonia Harmonia E paz Por isso que Jesus Diz Vós sereis Meus amigos Se fizerdes O que eu vos mando E o mandamento Que eu vos dou É esse Diz Jesus Que amei-vos Uns aos outros Assim como eu vos amei Ele disse E ele acrescentou Não há Amor maior Do que De dar A própria vida Pelos seus amigos Aí os irmãos Entenderam Por que Nós precisamos Nos amar E de que forma Nós precisamos Nos amar Ao ponto De nos sacrificar Pelo nosso próximo Pelo nosso irmão Na fé Então irmãos São ensinamentos Perfeitos Profundos E é a essência Da nossa vitória Nesse próximo ano Que nós Daqui a alguns dias Estaremos Iniciando Nós precisamos Estar unidos Precisa acabar Com as brigas Com as rixas Com as contendas Com as políticas Porque os irmãos Têm um exemplo Também Por exemplo Um soldado Um exército Vai sair Para a guerra Se aquele exército Não estiver Seguindo Os ensinamentos Do seu comandante Um soldado Não cobrir As costas Do outro Não estiver Unidos Uns aos outros Todo Todo O exército Quando ele chegar Na guerra O que vai acontecer Vão estar Divididos Perdidos E não vão Conseguir vencer Vão sair Derrotados Da guerra Assim também No sentido espiritual Se nós Formos sempre Unidos E soubermos Nos respeitar E nos amar Nós seremos Sempre um povo Vencedor Sempre um povo Vencedor Por quê? Não há força Do mal Que possa Com uma igreja Em que os seus Adeptos Estão ligados No mesmo Espírito Possui Todas as mesmas Qualidades Do Espírito Santo De Deus E possui Uma fé Perfeita E poderosa Como nós Possuímos Não existe Força do mal Que possa Nos vencer Até um dos Hinos Cantam Vários Hinos Nós temos Hinos do Hino 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 do Coral Que canta Essa verdade Não há Força Do mal Que possa Nos vencer Mas não Pode Não pode Nos vencer Se nós Estivermos Unidos Lembrei-me Até De um Exemplo Que a Santa Vó Rosa Deu Muitos irmãos Já ouviram Quando ela Estava no seu Corpo físico Ainda Ela quebrou Várias Pegou Uma Uma madeirinha Um galho De uma árvore Quebrou Em várias Partes E Ou melhor Ela Primeiro Deu aqueles galhos Para eles Quebrarem E eles Foram Quebrando Depois Ela juntou Tudo Fez um Fechinho Daquele Coisa E falou Agora Quebra Ninguém Conseguiu Quebrar Ele falou Assim Assim São Vocês Unidos O mal Não Pode Nos vencer O nosso Santo Irmão Aldo Diz Neste Novo Ano De Trabalho Vamos Todos Irmanados Num Só Amor E Numa Só Fé Unirmos Nossas Forças Afim De Colaborarmos Com a Santa Avó Rosa E Comigo Irmão Aldo Para Que a Nossa Igreja Cumpra A missão Que recebeu De Deus Pai E Prossiga Anunciando As Boas Novas De Salvação Para Que Muitos Povos Dela Tomem Conhecimento Nela Creiam E Para Que Muitas Almas Sejam Remidas E Salvas Na Terra E Deus Age Através De Nós Também Por Isso Guarde Esses Ensinamentos Em Seus Corações Sejamos Todos Muito Unidos Amigos Uns Dos Outros E Que Saibamos Nos Ajudar Cooperar Uns Com Os Outros Para Podermos Levar Essa Obra Avante E Continuarmos Levando Até Quando Deus Quiser Quando Deus Determinar Que Basta Chega Do Meu Povo Lutar Na Terra Então Aí Sim Vamos Glorificar A Deus No Seu Reino Na Região Celestial Mas Enquanto Isso Não Acontece Vamos Viver Em Paz Em Harmonia Em União Amém Cantar Cantar É um Ministério Cheio de graça sem par Cantando alegramos a alma Cantando concedemos paz Cantando louvamos a Deus Cantando louvamos Jesus Cantando sempre estamos Com os anjos do reino da luz Cantar é o nosso mistério Cantar é louvar este mar A pureza da nossa alma A firmeza do nosso parchar Cantar também é pregar A dobrilha do Salvador Que nos vemos no fim é mostrar A vontade do Consorador A dobrilha do Salvador Sofrendo as lutas da vida Cantando conseguiremos Manter um sorriso na alma Nos mais amargos momentos Que nos livramos a nossa doutrina A nossa doutrina Ela assim nos ensinou Que luta sempre haverá Até o céu chegar Cantar é o nosso mistério Cantar é louvar e celebrar A pureza da nossa alma A firmeza do nosso canchão Cantar também é pregar A doutrina do Salvador E nos tempos do fim é mostrar A vontade do Consolador E nos tempos do fim é o nosso mistério Aumentando nosso galardão Ajuntando tesouros celestes Enriquecemos nosso coração Espalhando a verdade e a justiça Cantando o amor divino Ajudando o primaz Aldo A ganhar a vitória final Cantar é o nosso mistério Cantar é louvar e celebrar A pureza da nossa alma Cantar é o nosso mistério 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 Eu cumprimento a todos os irmãos e irmãs, visitantes, internautas que nos acompanham nesta manhã. Eu faço em nome do santo profeta, irmão Aldo e da Santa Vó Rosa, desejando a todos que as bênçãos destes santos gloriosos, de Nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus e Mãe de Nosso Salvador, esteja sobre todos, de forma que cada um sinta-se muito feliz, em paz, numa festa tão bonita, tão gloriosa como esta, numa ocasião muito linda de nossa vida. Natal, um ano novo que se aproxima, sorrindo para nós, não é? Com tantas oportunidades, e nos fazendo criar perspectivas para um ano novo melhor, com mais realizações, com maior perfeição, na obra que realizamos. E por falar em obra que realizamos, temos que primeiramente pensar, na obra de Deus, o nosso Pai, como nós ouvimos, os pastores que me antecederam, falaram, desta obra gloriosa, e em parte, falaram do que nós somos nesta obra, a princípio, para que Deus, o nosso Pai, pudesse, chegar neste ponto, da realização de sua obra, Ele precisou, sabiamente, pensar no que Ele iria fazer, Ele traçou um plano, Deus desenvolveu um projeto, para a criação de santos, não é verdade? Este é o projeto de Deus, criar santos para a sua glória, e por ser Deus, soberano, criador, nosso Pai, olha o projeto dEle, criar santos, a sua imagem, a sua semelhança, e se nós somos imagem, e semelhança de Deus, o nosso Pai, devemos seguir o seu exemplo, mas, que exemplo? Irmãos, de ter, a calma, a paciência, a sabedoria, a sabedoria, para também, traçar os nossos planos, fazer os nossos projetos de vida, olhando Deus, no seu projeto de vida, para o seu povo, nós vemos que, desde as eras mais remotas, na história da humanidade, Deus, o nosso Pai, sempre, deu oportunidade, de recomeços, para a humanidade, a princípio, criou o primeiro casal, houve frustração, por causa do pecado, a humanidade, a humanidade, a humanidade, cresceu, foi aumentando, Deus usou os profetas, para educar o povo, para ensiná-los a viver em santidade, enviou Jesus, seu filho, com o mesmo objetivo, de ampliar, de melhorar, a condição espiritual, do seu povo, e a vida moral, agora, nos tempos presentes, enviou o Consolador, a Santa Aba Rosa, o Santo Irmão Aldo, criando esta, formando esta igreja apostólica, e aqui estamos nós, já para começar, um ano novo, mas antes de começar, nós estamos findando, não é? Findando o ano, atual, mas é momento, de pensar, nas metas, para o ano novo, quais são as suas metas, irmãos? Primeiro, eu vou começar, pelos casais, quais são as suas metas, ó irmãos e irmãs, aos casais, os que já são casados, os noivos, os namorados, quais são as suas metas, para o ano novo? Pensem nisto, qual é o seu projeto de vida, para a sua família, para a sua vida conjugal, primeiramente, a vida a dois, para os seus filhos, para o seu futuro, e aí também, eu chego até, os jovens, que são frutos, da vida unida, de um casal, que ama os seus filhos, que os educa, vocês jovens, quais são as metas, para o ano novo? As crianças, tem muitas crianças, meninos, meninas, também devem pensar, como vai ser, o seu ano novo? o que vocês querem? Dentro do lar, a boa vivência, com o papai, a mamãe, os irmãozinhos, na escola, com seus professores, a boa vivência, com seus coleguinhas, um aprendizado, melhor, neste novo ano, quem sabe, alguém está terminando o ano, aí com algumas notas vermelhas, não é? Os que estão estudando, os jovens, as crianças, e os idosos também, talvez não foram tão bem, são frustrações, da vida, que às vezes surgem, coisas que surgem, eu digo melhor, para tentar nos frustrar, mas, lembrem-se de uma coisa, Deus é tão bondoso, que quando Ele traçou o seu plano, o seu projeto de vida para nós, Ele dividiu o tempo, em frações, minuto, é segundo, minuto, horas, dias, semanas, meses, e anos, para que nós tenhamos, novas oportunidades, porque a vida, continua, a fluir, com toda, a graça, bendita, do Espírito Santo, de Deus, para a nossa vida, agora, cada um tem que saber, o que quer, para a sua vida, porque uma coisa, eu tenho certeza, eu também, para mim, eu quero, e vocês querem, as bênçãos, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para a sua vida, agora, e no ano novo, e para sempre, não é verdade? Todo mundo quer, mas, tudo o que fazemos, nesta vida, irmãos, tem um preço, tudo o que queremos, tem um custo, eu tenho certeza, sem medo de errar, que os jovens, as crianças, e alguns idosos, que ainda estudam, para vocês, chegarem ao final, deste ano, e talvez, já terem, terminado, o seu curso, uma faculdade, ou que seja, um diploma, do prézinho, vocês, tiveram, que participar, vocês, tiveram, que estudar, talvez, perder horas, de sono, se esforçar, muito, para se preparar, não é verdade? Para se capacitar, então, esse, foi o preço, que tiveram, que pagar, para hoje, terem o seu diploma, ou para, serem aprovados, em mais, essa fração, de tempo, que está terminando, que é o ano, de 2018, e assim, são, e serão, todas as metas, que nós, tiveramos, que traçar, tudo tem um preço, e para, que nós, tenhamos, sucesso, sejamos, bem sucedidos, nos projetos, da nossa vida, precisamos, nos capacitar, é preciso, ser competente, é preciso, estar bem, preparado, irmãos, porque as coisas, não acontecem, por acaso, nós, temos que fazer, acontecer, e muitas pessoas, talvez, tomara que não tenha, ninguém, mas, talvez, tenha alguém, aqui, muito, frustrado, por algumas, coisas, que não conquistou, neste ano, que está, afindando, e, tenta, se justificar, tenta, colocar, até a culpa, nos outros, ah, o esposo, fala para a mulher, mas foi você, que me atrapalhou, ah, mas você, não me ajudou, e isto, vira, contenda, tira a paz, e só leva, a derrotas, maiores ainda, às vezes, a mãe, fala com o filho, ah, sua nota está vermelha, culpa sua, você não se esforçou, o filho diz, ah, mas a senhora, também não me ajudou, irmãos, nós temos que ser, responsáveis, por nós mesmos, pelos nossos atos, e cada um, ter a capacidade, de lutar, pelos seus sonhos, quando eu falo de sonhos, são os projetos, que nós temos, alguém sonhou, em um dia, concluir a sua faculdade, e este ano alcançou, está feliz, radiante, alguém tinha um sonho, de se casar, e este ano, conseguiu, agora no final do ano, quantos casamentos, coisa linda, realizar os seus sonhos, mas tudo isto, irmãos, tem um preço, então, em primeiro lugar, para lhes ajudar, a pensar, nas metas, para o ano novo, pense, na capacidade, que precisarão ter, para planejar, aquilo, que for primeiramente, da vontade de Deus, apostólicos, porque irmãos, se nós apostólicos, como lhes falei no início, somos parte, do projeto de Deus, somos, podemos dizer, a peça principal, do projeto divino, para a criação, de santos, para a glória de Deus, nós não podemos, fazer nada, sem em primeiro lugar, colocar, a nossa frente, o nosso mestre, o nosso pai, Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, aí entra irmãos, a nossa capacitação, foi o que os pastores, que me antecederam, falaram, ensinaram, irmãos, mas há pessoas, que aprendem, 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 eu digo melhor, desculpem, ouvem, ouvem, mas não aprendem, nunca põem em prática, e a vida vai mal, estragam muitas coisas, bonitas da vida, porque não seguem, a orientação divina, e assim também se dá, quando traçam, os seus planos, eu perguntei no início, quais são as suas metas, para o ano novo, já pensaram nisso, há pessoas, que nem pensam nisso, deixa o ano novo, chegar, como chega a chuva, como passa o vento, e não se prepara, não pensa no que quer, mas quer, que a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, te ajude, ajude a fazer o que, a continuar do mesmo jeito, sem mudar, o casal dentro de casa, brigando, espancando os filhos, dando mau exemplo, os coristas, também, às vezes, obreiros, os irmãos dentro de casa, a família, discutindo, contendendo, há pouco tempo, neste final de ano, eu cheguei, numa congregação, e de começo, eu já soube, que a situação do coral, ali, era muito grave, estava muito tensa, os relacionamentos, entre os coristas, regente, músicos, estava, muito tenso, e um corista, pouco antes de eu subir, para o púlpito, ele chegou para mim, ele estava até um pouco, trêmulo, emocionado, preocupado, com a situação do coral, e ele disse, pastor, faça algo, para nos ajudar, pastor, peça a Santa Vó Rosa, para nos ajudar, porque a nossa situação, aqui está difícil, ele só disse isso, com lágrimas nos olhos, e se afastou, irmãos, é difícil, eu sei que é, por que é tão difícil, conviver, com os nossos semelhantes, sem contendas, sem rixas, há tantos anos, no mesmo trabalho, no mesmo ministério, quantas oportunidades, o Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus, já nos deram, e estão nos dando, cheios de esperança, de que o ano novo, seja melhor, eu digo, para os pastores, que aqui estão, meus colegas, para todo o Ministério, de Obreiros, para os coristas, regentes, e músicos, façamos, os nossos planos, os nossos projetos, segundo a vontade, de Deus, nós temos, que colocar, a vontade de Deus, em primeiro lugar, na nossa vida, irmãos, e as pessoas, erram, e continuam, do mesmo jeito, porque não querem, abrir mão, do seu ego, o egoísmo, não é de Deus, é preciso, lutar, para vencer o ego, e saber, respeitar o próximo, irmãos, primeiramente, a vontade de Deus, nós temos, que respeitar, mas, nós nunca, poderemos provar, a ninguém, que nós, respeitamos, a Deus, se nós, não respeitarmos, o nosso semelhante, se o casal, não se respeitar, não adianta, dizer, eu te amo, não adianta, tantos beijinhos, e abraços, com fingimento, a base, de tudo, é o respeito, quando um, sabe respeitar, o seu próximo, reina a paz, reina a união, e a maior, causa, dos problemas, nos coros, é a falta, de respeito, primeiramente, a Deus, na, na obediência, às normas, do trabalho, do coral, nosso, ministério, de pastores, quando há, problemas, com um pastor, ou com o ministério, de um modo geral, é falta, de respeito, a vontade, e as orientações, do irmão Aldo, e da Santa Avó Rosa, porque quem, respeita, e segue, as orientações, divinas, não erra, porque Deus, é perfeito, e nos criou, a semelhança dele, ou seja, com a mesma capacidade, de sermos, perfeitos, também, então, irmãos, traçar planos, para estar com, o bolso, cheio de dinheiro, a mesa farta, é muito, é uma boa ideia, não é? É uma boa ideia, mas o que adianta, muito dinheiro no bolso, o que adianta, a mesa farta, e um coração corrompido, um coração magoado, uma vida truculenta, sem paz, isso traz frustrações, isso trará sofrimento, e muitas lágrimas, e muitas inimizades, então, irmãos, que seja, é uma sugestão minha, quem sou eu, para ordenar alguma coisa, nada disso, apenas para sugerir, como amigo, irmão, e, alguém que tem, o ministério de ajudar, os irmãos, a pensarem, sobre os seus projetos de vida, incluam nos seus projetos, em primeiro lugar, a vontade de Deus, respeitem a Deus, na sua vida, respeitem, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima, os anjos, que vêm nos amparar, eu vou citar um exemplo, alguém pode dizer, mas pastor, é muito duro para falar, eu não sei, mas eu estou falando, a verdade irmãos, e a verdade, às vezes dói, dói, mas é preciso falar, então, nós estamos aqui, uma festa tão bonita, tenho certeza, que o Santo Irmão Aldo, está conosco, eu me lembro, quando ele estava aqui, pessoalmente, alegria, a felicidade, o amor, que radiava, no seu semblante, a forma, como ele recebia, todos nós, mas ele está assim, do mesmo jeito, apenas nós, não o vemos mais, os anjos, muitas vezes, o irmão Aldo disse, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o profeta Daniel, São Pedro, quantos santos, que ele disse, que muitas vezes, estavam ao lado dele, quando nos cumprimentavam, que estavam, na reunião, lembram disso? e agora, será que os anjos de Deus, não estão aqui? E eles merecem, todo o nosso respeito, aqui, e onde nós estivermos, mas ontem à noite, estávamos ali, no alojamento, depois da reunião, a reunião de oração, muito linda, fomos descansar, e pudemos constatar, irmãos, a falta de respeito, de muitos jovens, sabe o que é bagunça? É isso, a gente lamenta, não é bom falar, o pastor Sólio, ontem, com todo o respeito, falou, que tomou conhecimento, de alguns fatos, que o entristeceu, e entristece, a Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, o procedimento, o procedimento, de moços, e alguns, já não são mais, mocinhos, são homens casados, tem até filhos, e não sabem, se comportar, dentro de um alojamento, como apostólicos, cadê o respeito, a vontade de Deus, o Irmão Aldo, nunca ensinou isso, então irmãos, incluam na sua vida, nos seus projetos de vida, nas metas, para o ano novo, diga este ano, eu vou ser mais obediente, esse ano, eu vou me lembrar, mais de Deus, eu vou colocar em prática, o que o Irmão Aldo, me ensinou, eu vou ser mais solidário, com o meu semelhante, eu vou ter mais respeito, para com as reuniões, para com o trabalho do coral, para com os meus colegas, nós pastores, vamos nos esforçar, para ser melhores cumpridores, da nossa missão, como evangelizadores, e assim sejam os obreiros, e assim seja toda a igreja, porque irmãos, a meta, o projeto de Deus, para a nossa vida, é muito lindo, é de uma vida santificada, de uma vida honrada, de uma vida de paz, de união, entre todos, Deus não criou ninguém, para ser briguento, ranzinza, estúpido, não, Deus nos criou, e nos deu exemplos, com o seu filho amado, Jesus, na vida de Maria Santíssima, nós temos exemplos maravilhosos, que tem sido publicado, nos boletins, e os pastores tem pregado, nós temos, exemplos na vida do irmão Aldo, olhem para a vida, desses santos de Deus, e não queiram somente, a bênção deles, eu lhes digo, que a grande bênção, que eles tem, para nos dar, e estão nos oferecendo, estão insistindo, conosco, para que, tenhamos em nosso espírito, é a verdadeira paz, e o amor uns com os outros, não é isto? então irmãos, basta cada um vencer o seu ego, e ser humilde, e bom de coração, e ter paciência, saber conviver com as pessoas, em paz, com respeito, e aí tudo vai bem, as demais coisas, vos serão acrescentadas, como está na doutrina, mas há muitas pessoas, que tem de tudo, mas lhe falta o principal, que são estas coisas, que eu lhes falei, é colocar Deus, em primeiro lugar, na sua vida, e nós apostólicos, cremos de todo o nosso coração, em Maria Santíssima, sigam o exemplo dela, nós cremos de todo o coração, na Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, que nos tem ensinado a verdade, creiam nas palavras dela, aceitem nas, e sigam, e serão felizes, os pastores leram aqui, mensagens, palavras do irmão Aldo, cheias de virtude, de sabedoria, e de amor por todos nós, mas irmãos, é preciso praticar, é preciso ter ação, os irmãos estão assentados, daqui a pouquinho, é já está quase na hora, do almoço, se vocês ficarem sentados aqui, será que vão almoçar? A comida não vem aí, então tem que ter ação, iniciativa, para sair do lugar, e ir fazer o que deve fazer, irmãos, este é um grande problema, da muitas pessoas, há pessoas que tem problemas de saúde, querem que a Santa Vorrosa, o irmão Aldo lhe dê saúde, mas se alimenta mal, não dorme direito, não procura um médico, não usa os medicamentos, que o médico receita, trabalha demais, se excede no trabalho, são tantos desgastes, e não repõe as energias, e quer que a Santa Vorrosa, mantenha com saúde, aos obesos, não é? Deixa eu dar uma arrumadinha, no paletó aqui, querem, Santa Vorrosa, me ajuda, eu quero perder uns quilinhos, este ano, eu estou demais, eu quero melhorar a minha saúde, mas não aguenta, ver as delícias, que vem na mesa, então irmãos, nas nossas metas, de um modo geral, eu estou falando essas coisas simples, que todos conhecem, que todos gostam, e vivem isso, para pensarem nas outras, que são mais profundas, que surgem, surtem mais, efeitos mais fortes, na nossa alma, na nossa convivência, com o semelhante, no nosso ministério, pensem nisto, e confiem, em Jesus nosso Senhor, confiem na Santa Vorrosa, como Espírito Consolador, que estão nos ajudando, e querem nos dar, um ano abençoado, com muitas realizações, com muito progresso, para a obra da nossa igreja, para o nosso ministério, nossa mãe Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, anjos da glória celestial, estão conosco, então faça a sua parte, não fique nesse mesmo costume, nesse mesmo hábito, de repetir, os mesmos erros, todos os anos, nunca muda, sempre é a mesma coisa, faça algo novo, procure melhorar, e assim, a Santa Vorrosa, e o irmão Aldo, poderão nos ajudar mais, neste ano novo, a ter uma igreja, mais próspera, a termos um ministério, mais unido, tanto de pastores, de obreiros, de coristas, metas para o ano novo, todo mundo, sonha com alguma coisa, mas se prepare, se capacite, porque tudo na vida, tem um preço, nada acontece por acaso, faça a sua parte, e confie em Deus, que eles estão, sempre a nos ajudar. A CIDADE NO BRASIL 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 Virgem da Santa Família, Vem a Santa Palavra, Vem a Santa Mãe Virgem Maria, Vem a participar, Vem a igreja a vós prontar, Vem a convosco, Nas festas dos reis, Vem a igreja a vós prontar, Vem 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 a vós prontar, Ó glorioso e eterno Deus, meu Pai, Toda honra, glória e louvor ao Senhor, Ó Deus trino Todo-Poderoso, Te adoramos Senhor, Pela sua infinita misericórdia, De traçar um plano, Um projeto de vida, Para o Teu povo, Para a criação de santos na face da terra, E integrantes deste reino, Integrantes deste projeto divino, Aqui estamos, Com o objetivo, De retribuir, O Teu infinito amor, Por isto eu creio, Que a Tua igreja, Mais uma vez unida, Te adora Senhor, Pela vinda do Espírito Consolador, A Santa Vó Rosa, Pelo ministério do profeta, Santo Irmão Aldo, Pela obra desta igreja apostólica, Que é o seu tabernáculo, Na face da terra, E estando neste local santo, Eu creio que cada um, Se dispõe nesta hora, De abrir mão, Dos seus caprichos, Do seu egoísmo, De planos falhos, E abandonar, E esquecer as frustrações, Que tiveram até aqui, Para adentrarmos o ano novo, Com metas, Que nos leve, A santificação, De nossa alma, De uma maneira, Mais profunda, Mais perfeita, Para que o Teu nome, Seja honrado, Na vida de cada jovem, De cada criança, De cada adulto, De cada família, De nós outros, Do ministério, De pastores, De obreiros, Coristas, Regentes, Músicos, Que a Tua igreja, Seja mais unida, Neste novo ano, Ó Santa, Vó Rosa, Porque grande, É a Tua luta, De Maria Santíssima, E do Santo Irmão Aldo, E de todos os santos e anjos, Para manter, Esta igreja unida, Por isto, Eu rogo a Senhora, Que abençoe, O Teu povo, Nesta hora, Aqueles que faz, A Sua oração, Com devoção, Crendo, Que a Senhora, Ouve as Suas palavras, Porque querem, Ter uma vida melhor, Daqui para frente, Abandonando, Riscando, Da sua vida, Os erros, Que cometeram, No ano, Que estamos findando, Se for esta, A meta, Dos Teus filhos, E filhas, Para o ano novo, Para ter, Um ano melhor, De mais obediência, De mais amor, E entendimento, Entre os casais, Nos lares, Entre a família, De mais humildade, Amor, Na vida dos filhos, Para com seus pais, E uns com os outros, E assim também, Entre todos, Na igreja, Como família de Deus, Que haja mais respeito, Santa Vó Rosa, Abençoa, Aos que desejam, Esta perfeição, Para a sua alma, E aí, Nós temos certeza, Que as demais, Metas do ano novo, Serão alcançadas, Com sucesso, Porque todas as coisas, A senhora, Está pronta, Para dar, Aos humildes, E bons, De coração, Que amam, O seu próximo, Da mesma forma, Como a si mesmo, Olha por estes, Perdoa, Aqueles, Que te pedem perdão, De algo, Que tenham feito, Tenham a consciência, Que erraram, Que ofenderam, O seu semelhante, E por isso, Perderam a paz, Talvez, Estejam carregando, No coração, A mágoa, O rancor, O sentimento, Mal, Que não é de Deus, Mas, Em primeiro lugar, Perdoa, O seu semelhante, Das ofensas, Sofridas, E se dispõe, Daqui para frente, Ter uma vida melhor, De paz, De perdão, De união, De atitudes, Conciliadoras, Para viverem bem, Santa Vó Rosa, Eu sei que isto, A senhora e o irmão Aldo, Almeja para a tua igreja, E é isto que eu te peço, Dai-nos portanto, A sabedoria, Com a unção, Do Espírito de Deus, Que nos abra, Os olhos do Espírito, Para enxergarmos, Estas coisas, E dela nos livrar, Para vivermos, Em paz e união, E seja feita, A vossa vontade, Em nossa vida, Na tua igreja, Nas famílias, Nos coros, No nosso ministério, De pastores, Como ela é feita, No céu, Pelos anjos, Por isto, Eu presto honra, Glória e louvor, Ao vosso nome, Pela paciência, Pela nova oportunidade, Que nos dão, Nesta fração de tempo, De um novo ano, Para uma vida melhor, Para um futuro, De prosperidade, Na obra de salvação, De almas, E na felicidade, De todo o teu povo, Mas também, Eu peço, Em favor das pessoas, Que são lembradas, Com seus nomes, Nesta caixa pedidos, De oração, Que foram colocados, Por familiares, Pelos filhos, Em favor de seus pais, Os pais, Em favor dos filhos, De amigos, De pessoas queridas, Olha por eles, Santo irmão Aldo, E abençoa a cada um, Segundo a fé que possuírem, Que o Senhor possa conceder-lhes mais, Saúde, Mais paz, A libertação, Dos vícios e dos males, Que os oprime, E os faz sofrer, Daia a cada um, Segundo a fé que possui, Creiam irmãos, Nas bênçãos de Jesus, Nosso Senhor, Bênçãos da Santa Vó Rosa, De Maria Santíssima, E do Santo Profeta, Irmão Aldo, É o que eu lhes desejo, De todo o meu coração, Amém.